O Bicho Pega No Chamego Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho despega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé Já tô no grude nessa safadeza, desce um tracelo, veja, faça o que ela quer Tô no pedaço, nó de amor me laça, cola bem, me amassa, me beija e relaxa Quero som na caixa até o amanhecer Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho pega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé O bicho pega no chamego eu chego, eu não dou sossego No arrasta pé, o bicho pega, safoneiro toca, eu já tô no grude com você mulher Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho despega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé Tô na candaia, nesse esfrega, esfrega, quando ela me pega, vira o fê No requebrado de corpo colado, já tá no grude com você mulher E o bicho despega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé O bicho pega no chamego eu chego, eu não dou sossego No arrasta pé, o bicho pega, safoneiro toca, eu já tô no grude com você mulher O bicho pega no chamego eu chego, eu não dou sossego No arrasta pé, o bicho pega, safoneiro toca, eu já tô no grude com você mulher Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho despega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho pega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho despega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrasta pé Já tô no grude, já tô no grude, já tô no grude com você mulher E o bicho pega, e o bicho pega, e o bicho pega no arrastavel Já tô no grude